Fechado na película, hashtag nem me viu Porque aqui é Jean Elie É, já era É rapaziada, estamos fazendo um curso de máquinas pesadas E hoje é aula prática Fazer os testes Vamos ver aqui as orientações A gente sobe lá Pode chegar mais perto, pode chegar mais perto Aqui já sabe do melhor Aqui não sabe Deixa eu dar uma limpadinha Aqui tem um risquinho Vai longe a valetinha Tem que ser ligado Aparecer o nível É mais clarinho Esse é o de torque Aqui é o inicio Aqui é o filtro do ar Em cima Aqui é o de torque da água Ah tá, o reservatório Basicamente é isso aí A água Legal O máximo Isso, aí tem o nível de água Aí a bomba é engraxar Pra engraxar esses pinos aqui tudo, né Pra dar um trabalho a seca, né Aí de quando um não passa Tem que tirar o pinho fora Aí dá pra engraxar Legal Realmente é isso aí Então os primeiros passos de check-diz aí, né E aqui ó, aqui Aqui é o nível Aqui tem uma porquinha Atrás Ali nessa não tem Tem o nível do óleo no carro, né Isso aqui tem que estar reto Aí também tem umas colosetas Também tem engraxado no cardan As mais novas não tem, né O cardan Esse A parte de engraxar faz todo dia? Não, toda semana tem que fazer, né Toda semana tem que fazer, né Ligou a máquina, baixou Pra não pegar ela frio Sempre levantar a lança um pouquinho assim Pra ela esquentar um pouco o pistão, sabe Pra secular óleo Se quiser dar uma trepada por aí Aqui ó, sabe aqui ó Dá uma trepada Vamos cair daí Tem uma coisinha ali pra utilizar ali, né Acho que dá pra gente ver aí A máquina nova aparece tudo no painel, entendeu Show Aqui é simples, água Aí aqui quando vê o óleo Ah, tá baixo A gente vem aqui, abre Vai complementar Aí bota um pouco Ah, meio litro Aí vem aqui e puxa de novo Olha, assim Esse aqui é simples Confere Aí aqui a gente só confere esse óleo Óleo de montão Aí aqui, esse aqui é o hidráulico, né Pressão pra tu poder mexer Abrir a tampa, tá ligado Pra não dar ar Ou só pra aliviar a tampa? É, quando tu for abrir Ah, tá baixo o hidráulico Essa bombinha aqui Ela solta a pressão De dentro do tanque, tá ligado? Pra poder abrir a tampa Pra poder abrir a tampa Tá puxando, entendeu Legal Esse aqui é o tanque do diesel Aí aqui na frente aqui é a caixinha É a caixinha normal Só pra tu guardar a engraxadeira Ah, tem É, não quero dizer nada Aqui o óleo do hidráulico Pode ver aqui, ó Aqui tem a marcaçãozinha dela, tá ligado? Tá ligado? Não precisa ir lá Tipo no motor Sangaça, as coisas aradas Só vira aquela Injeto sózinho Aqui do hidráulico Aqui do motor Aqui de trás aqui, tá ligado? Certo Esse aqui é do hidráulico Show de bola Show de bola Show de bola É, vê o geral dela Aí aqui é a bateria O filtro do ar Aí essa aqui agora Como ela vai fazer visual Agora com mil horas Daí tem que botar filtro de novo É, 0 até 8 É, 0 até 8 Aguinha do vidro lá E o básico Porque isso não quer dizer nada E aqui são os bicos só de engraxar As mais velhinhas Daí tem que engraxar cada bico Essa aqui ela já veio lá Censada aqui com os cabos Pra tu não ficar abaixando lance Coisarada Aí chega aqui Pronto Show de bola Sempre dá uma engraxadinha no giro Aqui é só na coxa Ali da escavadeira É sempre bom engraxar Cada dois dias Porque ela trabalha mais Mais no barro e tudo Tá mais exposta Mais pesado Aqui é assim Pafando preso ali De manhã Chega de manhã No serviço Aqui é fácil Aqui o ar-condicionado dela Segura Pra poder trabalhar Daí a gente Estravou ela aqui A gente trabalha com ela Aqui é o segundo braço Segundo braço dela ali Vem aqui Pra frente Pra trás Aqui é levanta E aqui é baixa Vai Quero fechar a coxa Ó Fecha a coxa Quero abrir Entendeu? Isso aqui é simples Ó Tudo juntinho Legal Ali tu trava ela É sempre bom deixar baixar a aceleração Nunca chegar a desligar Entendeu? Que ano que é essa daqui Dezenove 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 É Dezenove 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 É É É É É Normal É É É Tipo você trabalha num lugar Que tu tem que ter visão De fio Coisa Que eu já trabalhei bastante Aí às vezes o cara trabalha aqui Normal se eu modelo em vinha Em cima Se não abre Tá ligado Mas as máquinas que tem a condicionada É foda Fazer isso Mas ele só levanta aqui E já era Aí é um lugar aberto Como não tem nada Tu fecha aqui assim Tá num momento de muita precisão É É É simples O giro O giro dela O giro dela é aqui Tá ligado Aqui Tá ligado Como eu falei Segundo o braço Ali pra trás É o giro aqui Ó Só pra dar o giro Ó Ela é da esquerda Pro lado É Vamos pôr aquele pra lá Aí vai pra cá Aí vai pra cá Aí vai pra cá É O guia que eles falam É por causa de tipo assim Aquela corrente De cima dela Ela é um guia Entendeu Da corrente Daí tu uma fala o guia E a motriz é a de trás Que é o que faz A força É Igual a relação Tipo A relação de moto A coroa e o pinhão É Aí rapaziada Essa aqui é outra máquina Que a gente tá aprendendo aí também Tá passando as instruções ali Ó A luzinha Sempre desliga a luzinha Pra não forçar a bateria Tá Panel Aí A impressora da água Olha Bateria E isso Tudo legal Aqui é o fregmão Tá Ah o fregmão É Essa é tração Pro 4 Essa é 4x4 Aqui ó Tá travada Ela não anda Aqui eu torno Ela tá fazendo o tempo pra trás O carro Tira pra frente Aqui seria a marcha Como é ou não É Tudo uma marcha E a marcha dele É o torno Pra ela andar Entendi O que ela faz ela andar É o torno Pra frente ela vai andar Então se ela tá Feio de mão Ela não anda Mas se eu soltar o freio Ela vai andar Legal Aí atrás Aí o carro aqui ó Vou Pro serviço Que é o andar mais longe Isso aí vai na hostalha Essa é quantas marchas? 4? 4 É que essa aqui pode andar na rua Sim Sim A embreagem dela tem esse botãozinho aqui Aí fica o carro do caminhão Tem esse botãozinho na embreagem também Mas tu vem carregar aqui ó E aperta o botãozinho Ela não vai ó Ah tá Aí vai a aceleração Aí tu solta Ela vai andar Entendi Como se fosse o pezão na embreagem Isso Isso Não sei Aqui é freio no caso Esse pedal esquerdo Espiria a roda da esquerda E esse peda na roda da direita Ah tem por lado hein Por lado Por lado Tá trabalhando com ela Acho que é isso né Do os preços na verdade Tá trabalhando aqui ó A dianteira não vai obedecer Porque a voz tá no chão Então toda uma trânsula assim Aí tu aperta o preço Às vezes ela tá fora do chão também né Não dá Eu poderia controlar isso Porque a voz tá levantada no caso Ele está alinhada lá Quer dizer que a A zona lá tá alinhada Tá Antes de deixar um ponto já assim ó Não vai enterrar a lâmina Pra ele curar No caso né Entendi E deixar assim Ela já vai pegar uma trânsula Ela vai estar assim com as costas Vamos lá Vamos ver como é que é Aparade Vamos lá Vamos lá Tchau Don't fight for slavery E aí, rapaziada Chegou a hora de ir na esteira Vamos ver como é Vamos testar aí Vamos ver como é Cuidado com seus meninos Lucas Esqueci o nome dele E o patrão Menino aí muito Gente boa Bem simplão Aí sim Aí rapaziada Chora Os caras aí Parceria Obrigado rapaziada Vocês vão ver o vídeo depois Parceria E aí Vamos lá. Os caras ligam até o ar aqui. Aí turma, agora estamos vendo a habilidade dos operadores mesmo. A gente só fez bagunça aí, agora os caras estão alinhando o terreno. É habilidade ou é da história, né? Olha a galera que vai treinar lá. Só fizemos merda por enquanto, só acabamos tudo. Fechada na película, hashtag nem me viu. Vai, rapaziada. Concluímos, alinhamos o terreno de volta. Rapaziada, deixou pronto e aí? Fechou as três máquinas. É nóis. Fechadão na mão. É nóis.